Vai, filho! Ele é muito bom no futebol. Vem cá, pai. Vamos brincar. Gol! Chama o vovô. Chuta a bola, papai. Ele tá chamando, gente. Chuta, papai. Devagar. Olha lá, vovô. Gol do Noah! E o vovô? Chuta, Noah. Chuta pro vovô. Vai, filho. Chuta. Chuta na mamãe. Vai. Vem, é o Scott agora. Todo mundo. Oh, Scott, calma. Todo mundo jogando bola. Vovô, vovô. Calma, 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 Scott. Deixa ele. Vai, vovô. Vovô, vovô. Vovô. Oh, vovô. O vovô da embaixadinha. Ronaldinho, agora é a biela. Uh! Vai, Noah. Opa, mamãe. Nossa, a mãe não tem rumo, não. Aqui. Vai, vai, Noah. Vai, papai. Gente, vocês sentiram o cheiro que eu senti? O cheiro do quê? De Pedro? Não, de Dama da Noite. Tem aqui, Cote? Eu nem sei qual tem. É aquela flor branca ali da minha porta. Nossa, que cheiro gostoso. Chuta aqui.